Eu adoro quando eu acho que eu tô gravando, falando um monte, vejo, eu não tava gravando, mas queria dizer pra vocês que eu estou muito exausta hoje, tô exausta, mas já cheguei aqui, tá muito legal, tem muita gente, já vou lá, não sei se vou lá hoje ainda, que tô cansada, mas acompanha amanhã que vai estar muito legal, olha que tem presentinhos! Acabei de ver que tem presentinhos, vamos ver o que tem aqui dentro? Bom dia, o que você acabou de falar? Não, vou registrar. Aqui, a partir de hoje, eu não ligo mais para o meu feed. Mentira! Bom dia, bom dia, acabamos de acordar aqui com essa cara assim mesmo. Oi, Fabi. Oi, Lô. Matozinha. Estamos tomando um café da manhã, daqui a pouco não, que dá um jeito. E o dia começa assim, ó. Tá todo mundo te arrumando. Ai, amor! Oi, Lô. Oi, Lô. Oi, Lô. Oi, Lô. Oi, Lô. Pra quem não tá entendendo nada, não sabe o que a gente tá fazendo, a gente tá na casa dos youtubers. É aniversário de 10 anos do Garotas Estúpidas, o blog da Camila. Então, essa missão muito especial, muito especial da casa dos youtubers, já acontece há três anos, se não me engano. E é a primeira vez que eu venho, eu tô muito feliz de estar participando, o clima tá muito legal e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui. pra vocês dividir, pra vocês poderem sentir um pouquinho. Olha que delícia essa casa. É muito natureza, tá muito gostoso aqui. A gente vai gravar muitos vídeos, muitos, 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 muitos. Quando uma pessoa é musa, a pessoa é musa. Eu vou mostrar pra vocês uma cena aqui que tá rolando. Olha, olha a musa, musa, né?